Olá, estamos de volta com mais um Em Foco. Hoje do meu lado eu tenho Luiz Cláudio Marigo, fotógrafo especializado em fotografia de natureza. Vamos lá! Estamos de volta aqui com o Luiz Cláudio Marigo, tudo bom? Tudo bom. Obrigada por você ter vindo. Parabéns aqui por você, por esse bate-papo, essa conversa. Obrigada mesmo. Vamos começar, eu vi uma frase sua que você dizia que que seja que o seu trabalho transmitisse para as pessoas a mesma alegria e emoção que você sente quando você está fotografando nesses ambientes selvagens. Eu queria que você falasse um pouco. A fotografia de natureza para mim é o prazer de estar no mato, em contato com a natureza e com os bichos. E isso me dá uma alegria, dá um prazer imenso essa experiência. E como tem muita gente que não tem oportunidade de visitar lugares distantes na Amazônia, no Pantanal, eu espero que a fotografia traga a essas pessoas um reflexo dessa realidade e que elas tomem pela natureza, tomem pelos bichos o mesmo amor, o mesmo gosto que eu tenho. E isso leva elas à preocupação com os animais, à conservação da natureza, para nossos filhos, nossos netos curtirem também o que a gente hoje ainda curta. Já estamos perdendo no litoral, nas praias, mas ainda tem muita coisa no interior, na selva. Então, você acha que você trabalha com esse desejo social também de conscientizar para a preservação da natureza? É, eu não diria desejo social, eu diria o meu prazer de fazer isso. É isso que foi brasileiro, né? É verdade, é. Bacana. Eu queria falar assim, o que veio primeiro na sua vida de tal esporte, a fotografia ou a natureza? A natureza levou a fotografia ou a fotografia? A natureza me levou a fotografia. Eu morava no leme e atrás do meu edifício, onde os pais moravam, tinha aquele morro do leme, na Mata Atlântica. E a 500 metros, por outro lado, tinha a praia, o mar, a restinga, aqueles costões rostosos com aquelas plantas lindas da Praia do Leme. Eu nasci ali, me criei ali e tomei gosto pelas aves, pelos macaquinhos que andam na floresta, pelo fundo do mar, pelos peixes, pela restinga. E que eu deixo aquela memória, aquela sensação que quando você volta para a natureza, você volta para a infância, você volta para a casa. Aí quando eu tive uma primeira máquina da mão, que era da mão, que era do meu pai, eu falei assim, nossa, se eu puder juntar as duas coisas e partir para fotografar a natureza. Mas foi em partes de 1975, né, que você começou a trabalhar profissionalmente com... É, eu já fotografava desde 1967, com 17, 18 anos, e depois eu peguei o gosto pela fotografia de natureza, quando fui ao Pantanal fazer um trabalho para a editora José Olímpio, onde minha mulher trabalhava. Quando eu sobrevoei o Pantanal, vi aquele espelho d'água, aquele reflexo do céu, aqueles ruínos voando, os cerros, as cativares, aqueles ruberanços daquela folha, eu falei, Caramba, é isso aqui que eu quero para a minha vida. Aí eu me julguei de copiar uma na fotografia, buscando sempre o trabalho de natureza. E minha mulher ganhava mais do que eu, não ganhava nada. Quando eu casei, estava assim, já tinha onda. Aí eu fiz um trato com ela, olha, você segura a onda, você vai comprar uma fotografia de natureza. Não tem mercado, mas eu vou abrir esse mercado, eu vou tentar. E ela sustentou, ela era o chefe da família. E eu batalhando o trabalho de fotografia de natureza, procurando fazer calendário para a empresa, procurando trabalho, fazendo matéria para a revista geográfica universal. E aí... É muito difícil. Eu conheço que a oferta, as pessoas também começaram a procurar fotografia de natureza. E aí foi. Abriu o portão... Então, quando você pensou também, trabalhando sobre a história, eu falei, mas eu acho que isso é difícil começar, mil doze fotografias de natureza. Foi difícil no momento. Na hora ele abriu o portão. Quando abriu o portão, meu Deus, eu estava sozinho. Tinha um ou dois fotógrafos também que estavam procurando fazer isso. Então, a gente tinha o mercado todo aberto para a gente. Fizemos muita coisa nessa época. Depois, enfim, de tanto tempo você estava usando natureza, espécies na extensão, espécies novas. Você não encontra novidades na natureza, coisas que você nunca viu? Encontra. A gente encontra plantas e animais que eram os concorrentes da ciência. Volta e meia, você esbarra com um macaco. Tem um amigo meu, uma vez, que escreveu uma bromélia nova a partir de uma foto que eu tinha feito. Essa bromélia era confundida com outra espécie. Olhando aquela foto, ele disse, não, isso aqui é uma nova espécie e tal. Ele deu o nome da bromélia. Ele chamou, fez uma homenagem a essa descoberta da foto e chamou de migular o marigol. Uma homenagem ao meu... Ah, porque você é uma espelhadora também? Tudo. Eu sou especialista em tudo. Ah, porque eu estava vendo que a maioria das fases que eu visto eram os animais, assim. Até que eu queria que vocês tenham saber, como é que você faz esse trabalho? Você faz uma programação sobre o animal que você vai te fotografar? Quando você viaja, ele vai te fotografando e você vai te educar. Às vezes eu estudo, vou fazer uma matéria sobre uma determinada arara. Eu pego os livros, estudo o hábito das araras, qual é a época de indicação, onde é que ela ocorre, quais são os hábitos, como é que ela atende os produtos no mínimo. Quer dizer, eu procuro me encarar. Até mesmo os doentes. É. E aí vou atrás daquela arara, exclusivamente atrás da arara. O que pinta em volta eu faço também, mas eu estou atrás da arara. É, também tem uma arara. É. Às vezes eu vou para uma determinada região, fazer uma cobertura sobre o parque nacional, fotografar o cerrado. Tudo que pintar na rede, tudo que cair na rede é peixe. Eu fotografo tudo, porque os dois tem... A importância das duas coisas. É, é. Então, assim, você acha que você, sendo brasileiro, morando aqui no Brasil, que a gente tem essa diversidade enorme, você acha que isso é um ponto a seu favor? Ah, só é. Um paraíso. Primeiro que o Brasil é o país com maior biodiversidade do mundo na Terra. Mas não tem muita constituição, assim, da população em si. Não, não tem. O pessoal não conhece a fauna brasileira, né? Há muito pouco tempo, qual era o animal mais perigoso da floresta brasileira? Era o leão, era o tibio, que ocorre no Brasil, né? Tem isso. Mas tem, assim, um campo inexplorado, uma diversidade enorme, uma quantidade fantástica de animais belíssimos, tucanos, araras, lança-pintada, lobo-guarata, manduá-bandeira, animais interessantíssimos. E pouco fotografado, pouco conhecido no mundo todo. A maior floresta do mundo, a maior área de floresta tropical do mundo, com a maior diversidade do mundo, está principalmente no nosso território, a Amazônia. Então, o mundo está ligado. É interessante para os fotógrafos esse pioneirismo, esse meditismo da natureza brasileira. Mas você já fez fazer papo fora do Brasil também, né? Já, já andei um pouco na África, outros países da América do Sul, pra eu curtir. Caramba de alguma coisa, você deve ter levado um pet de tuniselo, que é só um lugar que a gente não tem aqui, né? Já, já, andei na Autártica, em 86 e fiz uma viagem de dois meses na Autártica. Comentário, não é muito. O que é que eu quero dizer hoje, é que aqui, lugares mais diferentes, tem muito calor, né? Mas na África, aquele calorão, é um lugar que tem um lugar de floresta do Pinguim. Tem contrastes grandes, entre uma floresta tropical, quente, úmida, de grande diversidade, onde tem muitas espécies e poucos indivíduos, poucos animais da mesma espécie. Na Autártica é o contrário, é frio, pouco, porque o gelo retém toda a água, tem grandes quantidades de animais, populações imensas, de pinguins, de foca e poucas espécies, porque a vida lá é difícil, quer dizer, toda vida lá depende do mar. Então, é um ambiente de maníferos terrestres, que dependem do mar, muito mais restrito, restriza a quantidade de pés. Na floresta, a grande diversidade de plantas, de água, tem muito mais condições para a fauna se diversificar. E a história zoológica, a história ecológica dessa região, criou essa diversidade toda. Mas, quando você acha que vai se apresentar no caso que você deu para uma arara, aí o material, você leva muita coisa, você já sabe o que você vai usar? Eu sei que é que eu vou usar, tripé, duas frentes de câmeras, que tem que arredentar uma câmera no mapa, porque eu tenho um instante, e as teleobjetivas, as leites imensas, de 800 milímetros, para se aproximar oticamente da arara, quando possível, se aproximar fisicamente da arara, com o esconderijo, o andanho, para chegar no alto, perto do ninho. Que é o que você acha, a tralumestrana, né? Porque a tralumestrana é bem pertinho mesmo, mas tem outros que você tem que fazer mais longe. É, no... As araras do Pantanal, aquela arara azul grande do Pantanal, está muito acostumado com o Henrique, porque ela... ela vive em bases de uma palmeira chamada Acuri, que dá em áreas secas, em áreas que não é larga do Pantanal. E essas mesmas áreas secas, os pantaneiros fazem a sede da fazenda, e o homem fica quando inunda o Pantanal. E a arara começa a conviver com as pessoas e, de um tempo para cá, os projetos... Começa a se acostumar. Começa a se acostumar, porque aconteceram projetos de conservação dessa arara, projetos para proteger essa arara, que os Estados Unidos começaram a proibir a apoia dessa arara, a tirar a arara da natureza para o tráfico, né? E, no Pantanal, essa arara a gente aproxima com facilidade. Você fica, às vezes, no pé da árvore que ela está fazendo o ninho. Mas, araras de floresta, Amazônia, essa arara verde da Costa Rica, onde eu fiz aquele andame, essas araras são tantas fotografadas. Isso é desconfiado, não conspia no bicho homem, né? Ah, isso é difícil, né? É. Foi mais difícil, foi bem difícil. Fazer um andame, construir um andame de obra de 25 meses ou tal. Fazer um equipamento. Passar um dia lá escondido, esperando a arara de dar alimento para os filhotes. Acanto. A gente fala para um terceiro aula aqui e daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco a gente volta com o Marilo e falar um pouco mais dessas condições de trabalho. Até já. Vaino, oi! Legenda por Sônia Ruberti